Acaba com as dores musculares, artrite, articulações e dores nas juntas. Essa receita é maravilhosa e vai te ajudar na sua saúde. Antes de te ensinar, deixa aqui nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. Eu gosto muito de saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Esse vídeo está saindo daqui da Paraíba. Aqui no liquidificador, eu vou começar colocando 250 ml de água. Em seguida, vamos cortar duas laranjas ao meio e extrair o seu suco. Não tem segredo, é só espremer muito bem. Prontinho, pessoal. Vamos passar para o liquidificador junto com a água. Agora, com uma cenoura já descascada, vamos cortar em rodelas, como estão vendo no vídeo. Após cortar tudo, vamos adicionar no nosso liquidificador. Isso aqui é uma delícia. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora, eu vou colocar aqui, uma colher de chá de açafrão da terra. Em seguida, tampe o liquidificador e bata por um minuto. Pessoal, o Facebook só está entregando as nossas receitas para quem está interagindo com a página. Então, não perca tempo. Curte, comenta e compartilha esse vídeo para você sempre receber receitas fáceis e incríveis como essa todos os dias. Prontinho, meus amores. Bati aqui durante um minuto. E olha só quão lindo que fica. Vocês não imaginam como essa bebida fica saborosa. Suco de laranja, cenoura e açafrão da terra. Vou te contar um pouco sobre esses três ingredientes incríveis. O suco de laranja. A vitamina C e os flavonoides possuem potencial antioxidante, neutralizando radicais livres e reduzindo os efeitos do envelhecimento celular. Diminuem o risco de desenvolvimento de algumas doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares e resistência insulínica. E melhoram a função cognitiva. A cenoura é rica em sais minerais, como ferro e cálcio, vitaminas K, A, C e do complexo B e tem poucas calorias. Por isso, ela ajuda na saúde dos olhos, pele e até do cérebro, além de ter influência positiva no colesterol. Pessoas com diabetes e crianças bem pequenas devem ter cuidado com o consumo dessa raiz, que pode ser ingerida crua ou cozida. O açafrão da terra, também conhecido como curcuma, pode ser utilizada para melhora na função digestiva, alívio de gases, melhora da imunidade. Efeitos anti-inflamatório e cicatrizante. As cores vibrantes dos alimentos são comumente associadas à presença de antioxidantes. Interessante, não é mesmo? E a mensagem de hoje está em Salmo, capítulo 40, versículo 1. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. A interpretação do Salmo 40, é bem simples, nos revela que devemos saber esperar, ter paciência em todas as coisas, pois quando nós se precipitamos na vida, muitas coisas começam a dar errado. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.